VIVO A VIDEIRA VIVO A VIDEIRA VIVO A VIDEIRA A VIDEIRA VIVO A VIDEIRA VINCENTO MENELA Sem a proteção De Mãe Bicosar Ao Velho Cifrão Distribam os copos Dos álcoois caros Piriam os prós Aos velhinhos raros Vivo lá cadeira De quatro peste Cama brisadeira De cada tarefa Vivem os donos Da casa dourada Me cortam-me a conta Já não tenho nada E sinto-me mal Me irrito-me tanto Que a brincadeira Me enxupi de pranto Me enxupi de pranto Me enxupi de pranto Me enxupi de pranto Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri